Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Rosa e eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Crash Bunny Cult 1, jogo exclusivo para a Playstation. Bom, no nosso último vídeo galera, nós tínhamos The Hala Totado, o Koala Kong, né? E agora vamos finalmente para a terceira e última ilha do jogo. Sim, o jogo é tão curto assim. E vamos começar aqui com a fase Heavy Machinery, ou seja, maquinário pesado. Vamos começar aí, Lo Último Mundo. Vamos lá Crash. Caraca, essas fases são muito difíceis, velho. Eu lembro dessas porcarias. Loh! Que porcaria é essa? Uh, lixo tóxico. Que delícia. Isso aqui parece que tá meio falhado. Gelo. Não. Eu não quero ser congelado e não quero também ser queimado, né? Ah, você não quer nada. Sabe o que eu quero, Mario Berto? O que você quer? Eu quero não morrer. Ai, como você é chato, cara. Espera explodir ali e depois passa, tá? Tá bom. Caramba. Caraca, 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 ô. Uh! Passei e peguei o primeiro. Ah, não morro congelado. Ah, isso aí tudo que eu fiz foi burrice, então. Burrice? Ah, então tá. Então tá bom. Só quero saber... Onde é que tá o checkpoint? Não existe. Ele está dentro de nós. Não, não está. Já procurei. Já procurou o checkpoint? Já. Quem sabe está dentro de você. Você já procurou o checkpoint dentro de você? Porque eu já procurei e não está. Então alguém tem culpa no cartório e não sou eu. Uh! Uh! Nossa, como play alto. Nós somos naniquinhos. Que damos altos pulos. Vamos lá, Crash. Espera. Uh! Nossa, cara. Eu tô muito skill. Desce. E vai pra cá. Ai, não. É o dig só. Hum? É o dig só dois. Cara, não tem checkpoint nesse bagulho. Não que eu esteja reclamando, assim, né? Mas... Seria bom, assim, se tivesse um checkpoint ou outro para me ajudar. Mas como não tem, acho que eu vou ter que me virar sem. Sempre, né? Essas musiquinhas antigas. Checkpoint! Amém, irmãos! Calma. São as panela de pressão. Cuidado que o vapor queima também, galera. Porque muita gente acha que gás não é quente. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. A maior temperatura pode ser registrada em gás. Porque, na verdade, o gás é o estado da matéria com mais energia. Opa! Vamos pro checkpoint. Para o nosso bonus round. Então, tipo assim, queimadura por gás, por... Tipo assim, por água quente. Tipo assim, mas o vapor de água é muito mais suscetível do que queimadura por água quente somente. Tipo, água no líquido, tá ligado? É isso que vocês vão entender. Eu gosto da minha cultura. Por isso, tomem cuidado com ar quente. Porque ele pode queimar e muito. Vamos salvar aqui. Vamos dar um continue. Vamos prosseguir na nossa fase Heavy Machinery. Essa fase aqui eu tô dando um ace, cara. Eu tô indo muito bem. Obrigado. Obrigado! Vamos lá, então. O box aqui vira um checkpoint, né? Ó, só desci ali. Que bugado. Ó! Que legal! Espera. E vai. E vem. Agora desce. E vamos matar o bichinho aqui. Ah, jogo ruim. Eu não vi a panela. Mas que panela sem vergonha. Você vai pagar caro por isso, panela. Mas eu sou só uma panela. Você vai pagar caro. Não interessa quem você é. Eu trato todos igualmente. Então, se você é uma panela ou se você é um rei, você vai pagar da mesma forma. Mas eu sou objeto. Eu não tenho culpa. Ó, tem. Sim, e todos na prisão são inocentes. Isso. Vai! Isso. N. Do Cortex, né, cara? O Dr. N Cortex. Ih, isso aqui parece que vai eletrocutar, hein? Não tô gostando disso, não. Essas instalações estão meio ruins. Meio ruins. Passa aqui. Cuidado com o fogãozinho. Não, peraí. Isso aqui é... Nossa. Ih, é nóis. Sai. Sai. Ai. Ai, 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 ai. Assim você cai no gelo. Ainda bem que o gelo não mata. Incêndio no canavial. Gios vai correndo em rumo ao infinito e além. Eu tô vivo, tô vivo. E vou continuar. Ah, esse sonho é pra sempre e nunca vai morrer, enfrentando inimigos pra vencer. Sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu. Este sonho jamais vai morrer. Nossa, tô ficando tonto. Enjoado. Para de pular. Eu fui ao parque passear. Eu queria pegar aquela vida ali, mas eu acho que não dá. Foi quando eu vi o lindo colibri e acho que eu vou terminar a sua fase e parar de tentar pegar a vida. Ai, ai, ai. Para de cair. É, 16 vidas. Tá bom. Ai, mais ou menos. Mais ou menos. Assim tem um pouquinho bom, um pouquinho ruim. Mais ou menos. Vai. Sobe, diabo. Agora que eu preciso do Suba, tu não sobe? Calada. Heavy Machinery concluída. Heavy Machine Gun. Isso. Meteoradora. Então, skate. Vamos para a fase Cortex Power, porque não vai skate. Skate, skate, skate para mim, skate para você. Cortex Power. A fábrica do Cortex. Vim da floresta. Estamos andando pela floresta. Oh, abriu. Abriu. Ai. Ai. Ui. Ai, como tem eletricidade. Vista aérea. Que linda essa fase, cara. Vista de cima. Que da hora. São maneiro. São legal. São maneiro. São legal. Ai, perdi uma máscara. Mas olha só. Tem que tomar cuidado. Que aqui o barato é islâmico. Mas aqui nós temos um checkpoint. Okamakampo. Calma. Que eles vão trocando. Tá em ritmo. Dig, dig, dig. Dig, dig. Oh, boys. Vem, brinca comigo. Essa é a questão das fases bifurcadas que o Crash estabeleceu, né? Várias rotas para chegar ao final. Ai, meu Deus. O cara tem armas? Ah, 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 ah. Para ti também. Que mark zero, sub zero. Que aí? Não era para fazer nada aqui, né? Vim para perder a máscara. Que bom. Que droga, cara. E agora? Uh. Pirula TV. Vida. E você também. Mais vida. Pega aqui. Pega outra vidinha. E vamos para o checkpoint. É, checkpoint para morrer ali. Mas tudo bem, checkpoint, né? Espero que tenha registrado. Registrou. É só tocar na caixa. Já era. Na verdade, é só girar na caixa, né? Tocar não. Tocar não abre caixas, meu filho. A não ser que você seja o Harry Potter. Mas é outra história. Oiê. Tchau. Calma. Ah. Uhul. Meu Deus. Socorro. Cuidado com essa mão. Socorro. Isso não é mole, não. Socorro. Começou a me agarrar. Queria me atacar e não queria mais soltar. Opa. Ai, caí no negócio nojento. Na verdade, isso aí é radioativo, tá, filho? Radioactive. 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 Uhul. 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 Radioactive. Ai, droga. Radioativo. Pior que faz um som que eu tô caindo na lama, né? Plot. É, isso aí é som do que caindo na lama. Acredite. Eu já caí na lama muitas vezes para saber como é que é o som de cair na lama. Vamos de novo. Vai. Meu Deus, como é bom ser vida louca. Eu tô do lado do negócio. Se eu encostar, eu morro. Se eu não vou encostar. Eu sou um cachorro. Cachorros. White dogs. Cachorros. Vamos lá. Uhul. Consegui. Valeu. Valeu. Tchau, Cortex Power. Tchau. Beijinho na fofia. Mas que fralda de fofia. Vamos agora para a fase Generator Rome. Sala do gerador. Não tô gostando disso aí, véi. Oi, Cortex. Olá. Criança. Pequeno marsupial. Eu estou te observando. Tá de olho no senhor, né? Isso. É triste ver que tudo isso é real. Pois assim como o poeta, todos nós temos que sonhar. Peguei o primeiro. É. O poeta inspirado em Coca-Cola. Que canção mais estranha ele iria entregar. Ai, droga. Cai. Ainda bem que eu peguei o Checkpoint, né? Checkpoint. Gunpoint. Nossa, o segundo já? Mas que curta essa fase. Mas o Kiko e o Chaves. Opa. Peguei o terceiro. Olha só uma. Olha que rápido isso aqui, cara. Sério? Que absurdo. Bônus round, minha frente. Que absurdo. Tá bom, cara. Calma aí. Uhul. Beijinho. 43%. Tchau, mulher. Mulher, 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 mulher. Vamos salvar aqui. Salvando. Cargando. 43% completo. Você quer molho na sua batata? Não. Então tá bom. Vamos prosseguir. Oiê. Máscara, urubuga. Que escuro. Oscuridão. Meia noite. Escuridão total. Mulheres com a faca na mão. Se matando e passando manteiga no pão. Mais ou menos nessa ordem, né? Isso. Meia noite. Escuridão total. Escuridão total. Mulheres com a faca na mão. Passando manteiga no pão. Agora vamos lá. Calma. Recebam. Ai, droga. Como é que eu não... Por que que eu não esperei? Não. Eu quero saber... Por que que eu não esperei? Eu quero saber quem é que não espera nesse jogo. Você. Você, 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 você quer... Ah, mano. O que que eu tô fazendo? Eu tô pulando e eu tô girando. E aí eu ter o controle. Calma. Hup. 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 Agora tranquilo. Quê? Que absurdo foi esse? Eu não fui pro lado. O Crash, ele tá tomando... Ele tá tomando controle, cara. Socorro. Ele está vivo. Está viva a minha criação. Tá, vai embora. Vamos lá, vamos de novo. Cheguei. Cheguei de novo. Vai, Gui. Você consegue, monstro. Eu consigo, monstro. Checkpoint. Vai. Vidas. Uhul. Agora chora. Ah. Fala, viciados do YouTube. Nilo21 traz mais um vídeo aqui pra vocês, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o mod do Sasuke com pirulito. Oh. Cara louco. Sou o mesmo. Sobe. Mas não desista nunca. Porque senão você já perde. E aí já viu. Eu vou cair. E vou ficar aqui. Eu vou pegar o meu transporte. Sei que é o busão. Mas cuidado. Pra não ser queimado. Agora é o gelo. O gelo não mata. Mas eu posso cair se eu ficar preso ali. Vai. Criança. Você vai conseguir. Segurança em primeiro lugar. Ah. Que lixo. Terminei a fase. É, cara. Eu consegui. Que droga, Gui. Que droga. Por quê? Porque tu conseguiu? É. Vamos agora para Toxic Waste. Lixo tóxico, né? É o nome da fase. Ai, meu Deus. O que é aquilo? É um gangster? O que eu gosto é o tanga, nanica. O que eu uso é o tanga, nanã. Tanga, nanica, nica, nica, nica. Tanga. Nanã. Nanã. Ai, droga. Ele me deu pressão. Ele olhou para mim e eu falei para ele. Tá bom. Toma. Vai embora. Máscara. Ele é o Máscara. Nossa, quanto lixo tóxico, tá ligado? Ai, meu Deus. Não é tão fácil quanto pensa. Quanto seus ataques já não fazem diferença. Sortei que salvou. Perdi três vidas inteiras. Toma aí, otário. Vamos pegar o checkpoint. Maceguei até a princesa. E eu vou pegar isso aqui. Mangiare. Socorro. Não me pega. Fratello. Polenta. Acabei. 21 vidas. Ai. Ai. O cara olhou com uma... Tipo, olhar 43, tá ligado? Tá ligado? Olhar 43, tá ligado? Tá desligado? Tá desligado? Eu tô sem máscaras. Ai, meu Deus. Ai, que dor. Caramba, cara. Piru. Vamos de novo. Meu Deus. Pela longa estrada da vida. Eu vou girando e derrotando. Ai. Ele me pegou. Antes que eu pudesse chegar. Ele me amassou. Ele é panqueca. Eu sou marinheiro. Pô, pai. Não, eu não consigo assoviar. Tá, não consigo. Uma das coisas que eu não consigo fazer. Uma vez eu consegui estalar os dedos. Aí hoje eu consigo. Agora assoviar. Meu amigo, assoviar eu nunca aprendi. Eu tenho que parar ali no lado. Pode ser depressado, Gui. Mas que deixa. Tá bom, desculpa, cara. Me desculpe por viver. Hum, bicha má. Bicha. Eu. Olá, você. Ah, mentira. Eu matei ele. Ai, ai, ai. Que Deus. Que nojo é esse, cara? Ai, velho. Tá, eu já tenho outro plano. Relaxa. Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa. Só ir pulando direitinho. Pronto. Otário. Hey, I just met you. E agora? É. Vai, Gui. Você consegue? Ai, meu Deus. Espera. Ah. Oi, zoeirão. Tchau, zoeirão. Mas eu... Checkpoint. Vamos lá. Segue o baile. Ah, droga. Eu achei que pudesse desviar. Mas que droga. É bicha. Uh. Peguei uma vida, mas morri, né? Que legal, hein? Oh, que legal, Gui. Como você é incrível. Nossa. Nós gostamos tanto dessa crítica social. Gostam? Gostamos. O que é crítica social? Não sei, mas eu gosto. Vamos para o bônus. Bônus round. E hora do bônus. Pareceu a foto do Elton, né? Isso. Ah, como assim? Que mentira foi essa? O que é que eu fiz para merecer você me tratando assim? Nossa. Que lixo, cara. Para com isso. Tá bom. Foi mal. Me desculpe. Toma, desgraçado. Chupa. Seus barrilzão. Nojento. Esse cara da máfia. Sou o mapa agora. Ha, 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 ha. Mas eu tô rindo à toa. Bom, agora vamos para a próxima fase, então. Pinstripe. Let's go, bitches. Vamos ver o que é essa porcaria, né? Ih, caraca. É mais um chefe. Meu Deus. Ele quer me matar. Para. Tô me escondendo, ó. Olha, ele fica dançando. Ele gosta de dançar com a... O que é isso? Tô no Striped Pottortle. É o nome de um boss. Toma. Sai daqui. Ah, atrás da poltrona. Trás da poltrona de novo. Ah. Às vezes ele é muito rápido. Ah, mano. Eu morri de novo. Não dá carrinho, não. Ah, eu vou perder essa aqui. Eu também já me ferrei. Tu, tu, turu, turu, tu. Tu, tu, turu, turu, tu. Vai aqui nessa. Agora deixa ele vir dançando. Bate nele. E se esconde. Deixa ele vir dançando e se esconde. Ai, meu Deus. Ah. Então, tá, né? Seu louco. Louco. Tu. Eu não sou louco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ó a minha letrinha dura. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Tá. Agora ele vai pra lá Vai pular ali Depois ele vai pular pra cá, né? Ou não? Ele tá me trolando hard Quer ver que agora ele pula pro outro lado? Ah não, ele pulou aqui Beleza Palhaço, só mais uma Para Pari Pense Olha que esse dia Ah, agora ali em cima, beleza Tá, agora ele é tido lá em cima Eu vou bater ele lá em cima, né? Vai! Toma! Haha, uhu Crash vai comer sua metralhadora Uhul Vencido o executivo É nóis Chinelo Chupa é Bom pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês É isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Do game Crash Bunny Cult Jogo aí exclusivo para Playstation Se curtir o vídeo deixe um gostei Se gostaram não bota os meus favoritos Se estão novos no canal e curta o Netsplay Se inscrevam no mais É isso aí Muito obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo aqui do canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui!